Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Passei Pelas Ruas, meu nome é Rodrigo, convido vocês a vir com a gente conhecer as ruas e os bairros aqui do Rio de Janeiro. Galera, esse vídeo aqui é sobre Bras de Pina, a gente vai passar pelas ruas de Bras de Pina, vai conhecer um pouco das ruas aqui de Bras de Pina, infelizmente algumas ruas aqui não dá pra entrar, então eu vou tentar passar aqui o máximo de ruas que eu conseguir aqui do bairro aqui ou bem próximo a essas ruas, tá bom? Então, gostaria também de pedir vocês pra se inscreverem e dar o like, isso ajuda pra caramba o canal, o YouTube infelizmente não tá entregando o conteúdo pra mais pessoas, então eu conto com a ajuda de vocês pra deixar aquele like aí pra gente, pra fortalecer aqui o canal e a gente conseguir alcançar a nossa meta de mil inscritos, tá bom? Então, fica com o vídeo e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto